Olá, pessoal, este é mais um Fala Carnão. Fala Carnão, vocês já sabem, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E essa semana é uma semana super especial. Na verdade, esta semana, semana que vem, nós vamos falar aqui só sobre zebuínos, uma homenagem que a gente está fazendo aqui para o trabalho brilhante da ABCZ, a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, que está promovendo e começa agora e vai até o dia 7 de maio a Exposebu Virtual. E, olha, não poderia ser um Fala Carnão normal, né? Além de vocês estarem me vendo aqui vestido com a camisa da ABCZ, eu tenho aqui a honra e o privilégio de compartilhar essas perguntas, essa prosa que eu vou fazer aqui com a jornalista Márcia Benevenuto, que, além de trabalhar na public, pensa numa pessoa que entende de zebu uma barbaridade. Antes de apresentar o nosso convidado, eu queria, então, agradecer imensamente a presença da Márcia aqui. Márcia, obrigado pela sua presença aqui, viu? Carlos, eu que agradeço o seu convite, me sinto lisonjeada e honrada. Eu sou paulistana, mas tenho ali um pezinho nas Minas Gerais, eu falo uai todo dia, já moro em Uberaba há mais de 10 anos e essa ABCZ e esse mundo do Zebu é apaixonante e eu gosto de estar inserida nesse meio, então só tenho que te agradecer. E para estrear essa semana maravilhosa, a gente vai falar a semana inteira de zebuínos, a gente tem a honra de receber aqui o presidente da Associação Brasileira do Tabapuã. Tabapuã, Sérgio Germano, foi feito para o Tabapuã, o Tabapuã foi feito para o Sérgio Germano. Obrigado, Sérgio, pela sua presença aqui, viu? É um prazer estar aqui, podendo falar um pouco mais dessa raça, que vem crescendo, conquistando o espaço. O Tabapuã mostrando que é o zebu brasileiro, cada vez mais ganhando espaço na pecuária nacional. Eu queria saber do seu seguinte, fala um pouquinho de você. Você é um cara tão jovem, novinho assim, já é presidente. De onde você veio? Como é a história? Me conta a sua história. Bom, Carlão, quando comecei a me aproximar mais do Tabapuã foi quando eu comecei a estudar em Uberaba e a nossa família já tinha acabado de começar a criação em 2008, 2009, mas acabei de começar a trabalhar com um gado P.O. E sempre gostei de estar no meio. Então, eu estava tendo o esposebu, a gente não tinha animal expondo, meu pai e minha mãe não poderiam vir, eu estava lá conhecendo os criadores, sempre conhecia várias coisas que poderiam ajudar a associação em Uberaba, estava sempre solícito a estar participando. E as coisas começaram a acontecer, começamos a trabalhar cada vez mais com a raça, aumentando o número de matrizes. E aí foi uma coisa que rapidamente me tornei diretor e hoje sou presidente da raça, tenho o segundo mandato já. Ó, segundo mandato! E aonde que você cria? Aonde que está a vacada Tabapuã sua? Hoje estamos aqui em Nova Granada. Nova Granada, no estado de São Paulo, fica ao lado de São José do Rio Preto. Maravilha! Ô, Márcia, ó, o Sérgio Germano é seu, você pergunta o que você quiser para ele aí, que ele está afim de responder, viu? Uai, vamos começar então pelo assunto do momento, Sérgio. A gente tem falado muito e tem visto muito as questões de demanda internacional por animais cruzados, por animais, por carne de qualidade, carne jovem. Onde que o Tabapuã se encaixa ali para aproveitar essa oportunidade e por que ele se encaixa? Bom, Márcia, o Tabapuã sempre foi uma raça jovem, né? Que ela foi desenvolvida aqui no Brasil, aqui perto de Nova Granada, São José do Rio Preto, onde ela sempre foi pautada e baseada em trabalhos, em estudos, em prova de ganho de peso, principalmente provas realizadas pela BCZ. Proporcionalmente é a raça que mais foi testada. Então, é uma raça muito ganhadora de peso, uma raça que tem como docilidade um grande trunfo, né? E hoje temos a DEPs para a ultrassom de carcaça. Então, Márcia, a gente está sempre buscando um animal mais produtivo, aquele animal que ganha peso rápido, acumula gordura também, protegendo a carcaça e produzindo uma carcaça de qualidade. Márcia, deixa eu te falar um pouquinho. Antes de você fazer a sua réplica aí, eu queria mandar um abraço para o rival do Machado Cois, mandar um abraço para toda a diretoria da BCZ. Enfim, eles que estão vestidos com a camisa aqui da BCZ. Então, eu queria agradecer imensamente o Rivaldo e toda a diretoria deles por esse apoio ao nosso programa Fala Carlão. Eu falo sempre o seguinte, são o início de uma grande parceria do Fala Carlão com a BCZ, viu, Márcia? A minha camisa não chegou, mas eu vou mandar um abraço para o Rivaldo, para todos os diretores, para o Marcelinho Ártico, que é uma pessoa maravilhosa ali, que representa as promocionais e atende sempre muito bem a gente. Criador de Itabapuã, não é, Sérgio? Justamente, Marcelinho é a nossa bandeira dentro da diretoria, mas nós estamos sempre bem, estamos bem atendidos. A BCZ, de uns anos para cá, se tornou sempre de portas abertas para receber o criador. Então, é um abraço ao Rivaldo, toda a diretoria, e que essa Exposebu Conexão Total com certeza vai ser um sucesso. Bom, então vamos lá. Exposebu Conexão Total, quem quiser acessar, tem aí os links todos que a BCZ está divulgando, tem divulgado até esse momento incansavelmente, é só acompanhar a programação, mas essa BCZ trabalha para a Xuxu, né, Sérgio? E é um projeto que me encantou, que eu vi já, que está sendo realizado, e inclusive a raça Itabapuã foi uma das primeiras, além da raça Nelore, que tem um universo maior, né, a aderir fortemente ao programa Zebul Carne de Qualidade. O que você tem para contar para a gente sobre esse movimento dos criadores Itabapuã? Justamente buscando aquela primeira pergunta sua, aquela carne de qualidade, a carne demandada, tanto pelo mercado interno quanto pelo mercado externo, nós precisamos saber onde nós estamos, né? Então a BCZ, para provar que a carne Zebuí, a carne do Zebu, tem qualidade, que a gente consegue trabalhar vendendo essa carne de qualidade também, ela desenvolveu esse programa onde vamos testar as carnes de todas as raças, mas não só a carne, é um programa total, é completo, desde a prova de ganho de peso a pasto, após a desmama, depois os animais vão para o confinamento, onde é medido o coeficiente alimentar residual, o CAR, e também é feito ultrassomografia de carcaça pré-abate, depois a carne é abatida e feito todo o processamento para achar o animal, a genealogia, que produz uma carne de qualidade, mas antes disso a gente achou o animal que ganha mais peso a pasto, o animal que ganha mais peso confinado, chegando até o final, que é a carne, e provando toda essa qualidade e o que o Zebu é o que tem de vantagem desde o pasto até a mesa do consumidor final. Maravilha! Carlão, fiquei contente, o Sérgio falou que a raça é muito jovem, eu li que o Tabapuã foi fundado, a Associação, em 68, a raça me conhecida em 69. É da minha idade, eu sou muito jovem, então, obrigada! O primeiro... Então, Sérgio, eu queria que você aproveitasse essa deixa da Márcia aí, a raça jovem, desde 69, né? 69, Márcia? 68. Nossa, 68, Márcia, eu fico com uma inveja dessa sua idade, viu? Ô, Sérgio, deixa eu falar, você fica a raça foi fundada em 68, e você deve ter nascido no começo dos anos 80, sei lá, quando muito, acho que você deve ter 30 anos, Então, é o seguinte, quais são os números que a raça fez ao longo desse tempo aí? O que você pode falar para nós dos números da raça hoje no Brasil? Bom, a raça começou ali no início de 1940, né? Começou os primeiros acasalamentos, em 68 foi conhecido como uma raça, mas somente em 1980, 81, o Ministério da Agricultura reconheceu mesmo como uma raça, integrando aí as raças ebuínas. Então, são 20 anos, estão completando, 40 anos, perdão, completando aí agora em 2021, E a raça rapidamente conquistou muito espaço no mercado, porque ela começou a gente buscando algumas coisas que não encontrávamos, docilidade, o caráter mocho, características muito modernas que o mercado rapidamente aceitou. Fomos melhorando ano a ano, ano a ano, buscando sempre melhorar o animal, tínhamos alguns problemas, animal de teto grosso, umbigo comprido, isso foram corrigidos e hoje estamos aí. Estamos buscando as novas tecnologias, então já temos DEP genômica, já temos DEP para carcaça, porque somos uma raça que produz carne e temos que andar junto com as grandes raças para estarmos paro a paro no mercado e apresentar bons resultados. Pô, Márcio, é uma beleza, né? A gente vê uma raça jovem, assim, apresentando o resultado e com um presidente jovem, né? Ele não falou quantos anos ele tem, né? Quantos anos você tem, Sérgio? 32, 32 anos. 32 anos, Márcio, olha só se pode, né, Márcio? O que faz? É um menino, é um menino. Coisa boa. Isso é bom, porque também representa uma renovação, uma sucessão, né? De todo esse conhecimento, toda essa dedicação que os zebuzeiros, né? Os fazendeiros do Brasil têm aí. Então, a gente vai ter sempre a continuidade desse trabalho. Parabéns, viu, Sérgio? E olha que o homem já está no segundo mandato, né? É que sempre foi um prazer estar aí junto na BCZ, durante as feiras, ir aí e olhar as coisas da associação. Então, é sempre prazeroso estar junto com os criadores, fazer o que a gente gosta. Não é perder tempo, não é nada disso. É sempre estar somando, né? Estar aprendendo e faz parte. Acho que é muito gostoso. Bom, eu queria mirar um pouquinho no futuro, né? O que que vem por aí no futuro do Tabapuã, Sérgio? Carlão, a gente busca... Pô, estamos tendo números excepcionais do ano passado com essa pandemia. Tivemos eventos da raça todo mês, liquidez, se não 100, muito próxima de 100%. Mas, vislumbrando o futuro, a gente procura... A gente tem que conquistar mais mercado, né? A gente tem que participar mais dos números da pecuária, ser uma raça mais representativa nos números, ter mais eventos da raça, seja eventos comerciais, seja exposição, seja provas zootécnicas, o que for. Eu acho que conquistar o mercado, colocar aquela dúvida na orelha do pecuarista, para ele saber que tem uma raça ali, zebuína brasileira, produtiva, que pode agregar ao plantel dele e trazer lucro, e que ele cresça com essa raça. Eu perguntei, né, sobre o programa Zebu Carne de Qualidade, falei que a BCZ trabalha para o chuchu ano inteiro, né? Mas a gente tem um trabalho forte aí também, com todas as raças zebuínas, para o mapeamento genômico, né? Como é que está para o Tabapuã o genômico? O Tabapuã já tem a DEP genômica, né? Depois, junto com o Nelore, a segunda raça zebuína de corte que tem a DEP genômica. Então, o que nos ajudou muito, os programas de incentivo à genômica que a BCZ tem, então, financiando parte, ajudou bastante a gente coletar esses dados. Mais uma vez, os criadores entenderam a importância, não mediram esforço para mandar esse material genético, esses materiais para que eles fossem genotipados. E agora, já estamos aí, cada ano que passa, aumentando um pouquinho, aos poucos. Sempre nós, como associação, sugerindo que os produtores, os criadores de Tabapuã passam a genômica, é caro, não sei o quê, realmente é uma tecnologia nova, faz do seu melhor animal, faz do animal que você vai aspirar, os animais mais jovens. A genômica deixa você saber, te dá a chance de saber o que esse animal vai ser, quanto mais jovem. Então, o animal faz uma FIV, tem 10 filhos, eu quero ficar só com dois, faz genômica de todos, você vai saber qual animal de melhor valor genético, a gente vai sugerindo eles a fazer esse trabalho e ter cada vez mais dados. Mas a DEP genômica já existe e estamos aí, junto com essa nova tecnologia. E o que você achou desse formato virtual, digital, cheio de tecnologia, que a ABCZ conseguiu implantar para realizar, manter a exposição? No ano passado, eles foram pegos de surpresa, com todo o momento de lockdown e a pandemia avassaladora. Mas esse ano, eles conseguiram, depois da exposição genética também, ter o trabalho digital. O que você está achando desse formato? Fantástico, né? O que é possível fazer, só de conseguir fazer alguma coisa, é espetacular. E fazer nessa qualidade, nessa quantidade de informação, nesses debates que vão ser feitos, o novo estúdio, o canal que a ABCZ criou, você pode até falar mais sobre isso, que foi feito aí, para a gente fazer a transmissão, bater papo, trocar ideias. É o mais importante, não perder a essência. Infelizmente, não vamos poder colocar os animais a julgamento, né? A gente encontrar aquele animal morfologicamente melhor de cada raça, mas vamos poder estar juntos, à distância, trocando ideias, não perdendo aquele, a parte de informação que a Exposebu sempre traz, assim como foi a Expogenética 360, que foi um espetáculo feito também muito rapidamente, porque todo mundo assimilar toda essa genética, a distância, é complicado, mas com certeza foi um sucesso a Expogenética, a Exposebu Conexão Total vai ser um grande sucesso. Cair, o que eu acho mais interessante é que eu ouvi o Rivaldo falar que assim que for possível, vai voltar todo o evento presencial, toda aquela festa, todos aqueles abraços que a gente gosta de dar, né? Mas vai manter também o formato digital que abrange o mundo inteiro, né? Pois é, eu acho que esse foi o grande ganho, né, que a gente, vamos dizer assim, se a gente teve um aprendizado nesses tempos vicudos que a gente tem passado, foi esse ganho, essa soma, esse algo a mais que veio para ficar. Mas agora, falando em algo a mais, eu queria, infelizmente, comunicar aos dois aqui que o nosso algo a mais acabou já, o nosso Fala Carlão. É assim, viu, ô Sérgio, ele passa voando aqui o Fala Carlão, viu, ô Sérgio? Então, só dá tempo, Sérgio, de você fazer as suas, vamos dizer assim, as suas considerações finais aqui a respeito do Tabapuã, viu? Carlão, sempre um prazer participar com você, você que sempre esteve junto a BCZ, sempre levando o nome do Zebu à frente, né? Então, o que você, quando precisar, que a gente tiver disponibilidade para estar junto com você será um prazer e tenho certeza que essa inovação da BCZ, esse Posebu Conexão Total vai ser um sucesso e essa parceria sua com a BCZ, espero que fique por muito tempo aí. Eu vi as propagandas aí que estou recebendo aqui, os vídeos, gente do céu, bem que o Rivaldo tinha me falado numa entrevista que eu fiz com o Rivaldo, acho que no final do ano passado, agora já nem sei mais se foi no final do ano passado ou se foi no começo desse ano, tanta conversa, mas ele falou, Cardão, você não perde por esperar, porque a esposa é buba e cede arrepiar. Eu tenho visto os comunicados, os vídeos, então, realmente, vai ser uma festão, hein, Márcia? É, todo o calendário de leilões, né, está mantido aí, tem muita coisa bacana, muita coisa para se ver de genética, de qualidade, de todas as raças aqui no canal do Boa, inclusive, né, e todas as raças desfilando, né, se expondo, os criatórios, a visita ao site e a TV ABCZ é, como eu posso dizer, uma ordem, né, imperativa. Maravilha, olha, Márcia, queria te agradecer imensamente a sua participação aqui nesse Fala Carlão, um formato, adoro esse formato, você sabe que eu sou fã do seu trabalho, então, seja sempre bem-vinda e vê se você encontra um tempinho na agenda, eu sei que você está com a agenda atribulada aí com as coisas da Publique, mas sempre que você puder, a sua presença aqui é convidada sempre, viu, Márcia? É um prazer, obrigada, Carlão, Sérgio, muito obrigada por sua entrevista. Eu que agradeço, Márcia, é um prazer sempre falar com vocês. É isso aí, Sérgio, muito obrigado, esse foi mais um Fala Carlão, esse foi um Fala Carlão, é o seguinte, esse vai ser um dos primeiros episódios do Fala Carlão, dessa parceria ótima e até agora inédita com a ABCZ, eu queria mais uma vez agradecer a toda a diretoria da ABCZ, agradecer ao Rivaldo, agradecer ao Marco Antônio, agradecer ao Marcelo e todos os diretores que não vou nem nomear aqui, senão eu vou ficar aqui o resto da noite aqui para falar de todo mundo, são todos grandes amigos, eu só queria fazer um agradecimento muito especial ao Fabiano Mendonça, que eu conversei, conversando com o Fabiano Mendonça um dia, à noite, eu estava já com essa ideia de falar com os presidentes, falei, mas pô, eu acho que vou falar com a ABCZ, quem sabe a ABCZ dá um apoio nesse trabalho para nós, falei com ele à noite, no outro dia de manhã cedo, o João Vítor já me ligou e já acertou e falou, vamos que vamos, então eu fico muito honrado, fico muito feliz, muito obrigado, viu Fabiano, um grande abraço para todos vocês aí da ABCZ, Sérgio, show de bola a sua entrevista, adorei aqui a sua conversa, viu, obrigado. Grande abraço, eu que agradeço o espaço e vamos fazer mais. É isso aí, gente, este foi mais um Fala Carlão, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro e desta vez numa parceria inédita aqui com a nossa ABCZ, Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, que está realizando agora, e no final do mês de abril, começo de maio, a Expo Zebu Virtual, e olha, pelo que eu estou recebendo de vídeos e tal, gente do céu, vai ser um show de bola e com certeza vocês não podem perder, então fica aqui o convite, vai estar na descrição do vídeo, vai estar tudo por aí, um forte abraço a todos vocês e eu vejo todo mundo no nosso próximo episódio. Haja Zerubo a falar essa semana e a semana que vem. Forte abraço! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto